O Grande Arraiá, Circuito Junino Araxá, acontece nesta sexta e sábado. O evento vai contar com uma programação completa que promete movimentar o estádio Fausto Alvim. Por aqui já está quase tudo pronto e quem dá mais detalhes sobre o evento é a presidente da FACIA, Elisa Macedo. Elisa, como vai funcionar essa programação aí nesses dois dias de evento? Olá Fernanda, olá ouvintes da Rádio Embiara. Então é um grande evento cultural que a Fundação Cultural Acia, juntamente com muitas pessoas, nós estamos programando agora a partir desta sexta e sábado, dia 1º e dia 2º de julho. Teremos uma vasta programação artística, cultural, teatral, musical. Então nós estamos preparando um grande evento depois dessa pandemia, durante dois anos, a gente não conseguiu realizar o Grande Arraiá. E nós teremos muita coisa boa, a começar pelas quadrilhas profissionais que estarão dançando aqui conosco na nossa arena. Teremos também a grande quadrilha de Araxá, formada por todas as pessoas que realizaram o Circuito Junino aqui na cidade. Então serão convidados e faremos uma grande quadrilha, uma grande dança. Teremos também companhias teatrais, tanto da cidade quanto companhias fora de Araxá. Teremos folia de São João, que é uma coisa muito tradicional, muito típica aqui da nossa região. E uma novidade esse ano também, nós teremos desfile, uma carreata de bois, de carro de bois, que vai abrilhantar, que vai abrir o nosso evento. Teremos muita música típica, né? Instrumental, muita sanfona, muita viola, muito forró e música do interior, né? E para fechar o nosso Grande Arraiá, nós teremos a participação, uma linda participação da Orquestra Paulistana de Viola, que vai realmente abrilhantar esse Arraiá Junino de 2022. E aqui é tudo 100% gratuito, a entrada é gratuita? Sim, nós trabalhamos, né? Nós temos a participação da Lei Rouanet, com patrocínio máster da CBMM e do Grupo Zema, e vários apoiadores, né? Nós temos aí a Prefeitura Municipal de Araxá nos apoiando também, temos a Plena Engenharia, Precismec, então muitas pessoas estão contribuindo para que a gente realize um grande evento este ano. E nós temos também, a entrada é totalmente gratuita, acessível, então a acessibilidade, todo mundo pode participar, né? E é uma festa muito popular e nós estamos esperando um público bem grande, né? E o evento começa a partir de qual horário? Na sexta-feira nós vamos abrir com a carreata, com o desfile dos carros de boi, às 18 horas. E no sábado também, a partir das 18 horas, já teremos música, já teremos o palco funcionando, e a participação, né? Este ano, o Grande Arraiá, sempre convidamos entidades, né? Que trabalham em prol da comunidade aqui na cidade, então eles são convidados a participar, e cada um fica a cargo deles montar a Praça Gastronômica, então cada um vai ficar com uma comida típica, para a gente poder arrecadar fundos, para que cada entidade faça o trabalho durante todo o ano, né? Cada um na sua área de atuação, contribuindo para as entidades filantrópicas. Certo, Heloísa, muito obrigada pela entrevista. Então estão todos convidados para o Grande Arraiá, que acontece nesta sexta e sábado, aqui em Araxá, no estacionamento do estádio Fausto Alvim. Fernanda Marques, para o grupo Embiara de Comunicação.